O morador desta casa Ele mora sossegado É feliz e é contente E prova pra muita gente O que é ser abençoado Este irmão é uma benção É um crente de firmeza Ele sai para o trabalho Mas não pensa em nobreza Depois volta pro seu lar Onde não mora a tristeza Com todo o seu coração Ele agradece o pão Que Deus bota em sua mesa No mundo em que vivemos Se houve reclamação Muitos falam do governo Que aumenta a inflação Mais dinheiro tem no banco Que mora num casarão A verdade ele conta Que procura e não encontra A paz pro seu coração Outros têm fama e riqueza Até fora do país Sua fortuna se espalha E lastra que nem raiz Mas ouve alguém dizer Que é muito infeliz Precisa aceitar Jesus Aquele que sofreu na cruz Para lhe fazer feliz Existe muitos irmãos E ainda não tem moradia Uma linda mansão espera Na cidade do Messias Na cidade do Messias Construída por Jesus O rei da engenharia Este cristão verdadeiro É filho de um carpinteiro Que nasceu na estrevaria E a terra do pé E a terra do seu coração E a terra do seu coração Sem ter saída, clamei a ti, arrependido Tu me ouviste, porque sabia do meu sofrimento Amargurado, me encontrava sem saída Às vezes pensava em tirar a minha própria vida Noites tão tristes, em grandes lamentos, ali eu passei Sem ter ninguém para aliviar a minha dor Foi neste momento, que para mim uma luz brilhava Era Jesus, que naquele instante comigo estava Foi Ele, que me deu carinho Quando estava sozinho, no mundo de dor Foi Ele, que me deu parida Mudou a minha vida E hoje livre estou Mudou a minha vida Noites tão tristes, em grandes lamentos, ali eu passei Sem ter ninguém para aliviar a minha dor Foi neste momento, que para mim uma luz brilhava Era Jesus, que naquele instante comigo estava Foi Ele, que me deu carinho Quando estava sozinho, no mundo de dor Foi Ele, que me deu carinho Foi Ele, que me deu carinho Mudou a minha vida Mudou a minha vida E hoje livre estou Foi Ele, que me deu carinho Mudou a minha vida Mudou a minha vida Amém. Ah, este mundo nos mostra que está chegando ao fim Realmente a Bíblia diz e prova que é assim Dois sinais aparecendo, tá perto de Cristo vir Jesus Cristo vem buscar os escolhidos, vai levar pra morar longe daqui Jesus Cristo vem buscar os escolhidos, vai levar pra morar longe daqui Os sinais aparecendo conforme está escrito A Bíblia é a verdade e muitos não acreditam No livro de Apocalipse está gravado tudo isto Você deve acreditar e não podes duvidar No livro de Jesus Cristo Você deve acreditar e não podes duvidar No livro de Jesus Cristo A Bíblia é a verdade e o verdadeiro caminho Sejas crente em Jesus e diga para o vizinho Que se prepare pra Cristo se não fica aqui sozinho Enquanto Jesus dá tempo, aproveite os momentos Vale com amor e carinho Enquanto Jesus dá tempo Enquanto Jesus dá tempo, aproveite os momentos Vale com amor e carinho Enquanto Jesus dá tempo Enquanto Jesus dá tempo, aproveite os momentos Vale com amor e carinho O fogo santo está caindo hoje aqui Oh, deixa cair Abre tua boca e para cima, mande glória Que o fogo do Senhor está caindo aqui agora Já posso ver a alegria dos irmãos Dando glória e aleluia e aplaudindo com as mãos Já posso ver a alegria dos irmãos Dando glória e aleluia e aplaudindo com as mãos O fogo santo está caindo hoje aqui Oh, deixa cair O fogo santo está caindo hoje aqui Oh, deixa cair Quando este fogo aquece o coração Cai por terra os problemas trazendo renovação O cristão fraco já fica fortalecido E todos cantam unidos com a vitória nas mãos O cristão fraco já fica fortalecido E todos cantam unidos com a vitória nas mãos O fogo santo está caindo hoje aqui Oh, deixa cair Oh, deixa cair O fogo santo está caindo hoje aqui Oh, deixa cair Abre tua boca e para cima, mande glória Que o fogo do Senhor está caindo aqui agora Já posso ver a alegria dos irmãos Dando glória e aleluia e aplaudindo com as mãos Já posso ver a alegria dos irmãos Já posso ver a alegria dos irmãos Dando glória e aleluia e aplaudindo com as mãos O fogo santo está caindo hoje aqui Oh, deixa cair Oh, deixa cair O fogo santo está caindo hoje aqui Oh, deixa cair O fogo santo está caindo hoje aqui Oh, deixa cair O fogo santo está caindo hoje aqui Oh, deixa cair A CIDADE NO BRASIL Igreja preste atenção no que nós vamos falar A mensagem deste hino muitos não irão gostar Meu irmão não se ofenda, mas pare pra escutar Nós vamos falar agora Do crente da mandoar O crente da mandoar Pra complicar se esforça Se alguém nos perguntar Aqui está a nossa resposta É que o da mandoar E uma coisa ele gosta É de abraçar pela frente E crava as unhas nas costas O crente da mandoar Só gosta de confusão Quando ele chega na igreja Abraça e aperta a mão É grande a falsidade Dentro do seu coração Pois quando ele está longe Fala mal do seu irmão Obreiro, tome cuidado Pra não passar por derrota Pra não passar por derrota O crente da mandoar Só quer leverir as costas Ele está bem na igreja Ele está bem na igreja Dependendo da proposta Mas seja igual pra todos É assim que Jesus gosta Música 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 Se inscreva no canal Você tem que se dobrar Você tem que se dobrar Mais cedo ou mais tarde, diante da verdade Você tem que se dobrar Você tem que se dobrar, meu irmão Você tem que se dobrar Mais cedo ou mais tarde, diante da verdade Você tem que se dobrar Na Bíblia está escrito, diante de Jesus Cristo Todo joelho dobrará Deus deixou esta verdade para toda a humanidade Outro caminho não há Se você, ó meu amigo, se encontra iludido Sem saber o que fazer Coça hoje o meu conselho Dobre agora o seu joelho Jesus vai salvar você Muitos homens na história De Adão até agora Muita coisa realizou Com suas lindas mensagens Sempre fora da verdade Muita gente enganou Buda, Maomé e Sócrates Confúcio e Mussolini Já passaram pro além Mas na Bíblia está escrito, diante de Jesus Cristo Eles se dobrarão também Você tem que se dobrar Você tem que se dobrar Mais cedo ou mais tarde, diante da verdade Você tem que se dobrar Você tem que se dobrar, meu irmão Você tem que se dobrar Mais cedo ou mais tarde, diante da verdade Você tem que se dobrar Você tem que se dobrar Você tem que se dobrar Mais cedo ou mais tarde, diante da verdade Você tem que se dobrar Você tem que se dobrar, meu irmão Você tem que se dobrar Mais cedo ou mais tarde, diante da verdade Você tem que se dobrar O tempo está se findando, Jesus Cristo está voltando, temos que nos preparar Não viva mais iludido, se Jesus não está contigo, neste mundo vai ficar Pense agora, meu irmão, abra o seu coração, venha Cristo aceitar Porque tempo não há mais, deixa o mundo para trás, é preciso se dobrar Muitos homens na história de Adão até agora, muita coisa realizou Com suas lindas mensagens, sempre fora da verdade, muita gente enganou Buda, Maomé e Sócrates, Confúcio e Mussolini já passaram pro além Mas na Bíblia está escrito, diante de Jesus Cristo, eles se dobrarão também Buda tem que se dobrar, Maomé vai se dobrar Não existe outro jeito, só Jesus Cristo é perfeito, todos tem que se dobrar Você tem que se dobrar Você tem que se dobrar Não existe outro jeito, só Jesus Cristo é perfeito, todos tem que se dobrar Você tem que se dobrar Você tem que se dobrar Mais cedo ou mais tarde, diante da verdade, você tem que se dobrar O que será que aconteceu hoje com você? Sua coragem, sua esperança está perdida Não desanimes, escute agora, Jesus vai ser sua saída O mundo amigo realmente é de aflição Neste mundo só existe a destruição Eu também sofri, eu estava assim também Mas parei para pensar, isso também escutei Quantas vezes meu amigo, eu chorei em meu leito Eu andei perdido neste mundo Eu não tinha mais a esperança De um dia encontrar a felicidade Mas um dia alguém sem eu esperar apareceu E de Jesus falou pra mim Isto que você está escutando Eu ouvi, agora estou te falando Faça assim como eu fiz Eu aceitei a Jesus Não sofro mais e sou feliz Você está escutando Eu amém E de Jesus A dois mil anos atrás, em Belém ali nascia Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi Filho de Maria Veio trazer boas novas, quem falou foi Isaías Veio trazer luz ao mundo, e um amor tão profundo Que o povo não conhecia Não cursou a faculdade, era dono da verdade Nele tinha santidade, porque era o Messias O maior entre os homens, com grande sabedoria Pregou o maior sermão, ele deu explicação Que o povo não conhecia Por onde Jesus passava, muitos milagres fazia Operou lá na Judéia, e também em Samaria Libertando os cativos, e os coxos que ali viviam Durante seu ministério, falou de grandes mistérios Que o povo não conhecia Meirando o cerro eu ia caminhando Ia olhando as grandes colinas O horizonte estava bonito Observei também as campinas O campo lindo, cheio de flores E um labrador na sua rotina Na matarada estava os pássaros Cantando livres para mim ouvir O canarinho e o beija-flor A perdiz do campo e a juridí Naquele momento agradeci a Deus Por ter me mandado ir por ali Numa sombra grande de um pé de figueira Senti em minha alma a profunda emoção Naquele momento olhei para o céu E também dobrei o joelho no chão E também dobrei o joelho no chão Por ter Jesus ali ao meu lado E agradeci Ele em oração É muito bom servir a Jesus Pois a melhor não tem outra igual O crente que é crente é sempre contente E é sorridente e espiritual Assim é a vida que o crente leva Andando na luz por longe do mal E é sorridente e espiritual E é ser um dia que o crente é sempre contente Sentiu sua falta quando da igreja você se ausentou Lágrimas rolaram no rosto do povo, também do pastor Até as crianças naquele momento tornarão em pranto Por olhar ao lado e ver que estava vazio seu banco Mas estás sabendo que uma alma tem muito valor Pois o mundo inteiro não pode cobrir o valor que ela tem Por isso eu te peço, agora vem o rodo, Cristo te espera Pois ele morreu de braços abertos, tira a vida eterna Volte meu amigo para o seu lugar Passando a deixar o mundo de ilusão Porque Jesus Cristo é a luz do mundo Em menos de um segundo ele vai mudar o seu coração Mas fique sabendo que uma alma tem muito valor Pois o mundo inteiro não pode cobrir o valor que ela tem Por isso eu te peço, agora vem o rodo, Cristo te espera Pois ele morreu de braços abertos, tira a vida eterna Volte meu amigo para o seu lugar Passando a deixar o mundo de ilusão Porque Jesus Cristo é a luz do mundo Em menos de um segundo ele vai mudar o seu coração Porque Jesus Cristo é a luz do mundo Em menos de um segundo ele vai mudar o seu coração Porque Jesus Cristo é a luz do mundo Só tenho de agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez por mim. Eu era o mais misero pecador, longe, bem distante do Salvador. Ó Jesus, hoje tu és a minha luz, força que me conduz, és o autor da minha salvação, meu refúgio e libertação. Ó Jesus, hoje tu és a minha luz, força que me conduz, és o autor da minha salvação, meu refúgio e libertação. Sem ti, Senhor, não encontro razões pra viver, porque, Senhor, a vida depende de você. Eu era o mais misero pecador, longe, bem distante do Salvador. Devo a ti a minha gravidão, te entrego o meu coração, queiras sempre comigo estar, não me deixe jamais fracassar. Devo a ti a minha gratidão, te entrego o meu coração, queiras sempre comigo estar, não me deixe jamais fracassar. Devo a ti a minha gravidão, te entrego o meu coração, queiras sempre comigo estar, não me deixe jamais fracassar.